Senão eu vou cair, vou fazer a apresentação aqui embaixo mesmo. O importante é o que a gente vai mostrar na telinha para vocês. Só para ter uma ideia, quantos aqui são estudantes? Uau! Quantos aqui já ouviram falar de uma tecnologia da IBM chamada Processadores Power? Bom, ok. Meu nome é Antônio Carlos Navarro, trabalho na IBM há muitos anos. Nem vou falar com antes. E a ideia é trazer aqui para vocês um movimento em direção ao desenvolvimento de computadores abertos. Para a gente falar um pouquinho sobre isso, primeiro eu quero ilustrar o que é um computador aberto. Então vou perguntar para um amigo meu que está aqui, a gente não combinou a resposta, vai ser surpresinha para ele. O que é? O que? O que você entende por computador aberto? Tecnologia não proprietária? Tecnologia não proprietária. Todo mundo concorda com isso? Não, né? Na verdade, quando a gente fala em computação aberta, a gente está falando em termos de conectividade, em termos de padronização. E é isso que a gente vai falar durante a apresentação aqui. Mas eu vou começar com um momento histórico, antes da gente entrar propriamente dito no tema. E a gente vai passar um filminho para vocês, que talvez alguns já tenham assistido. Problema técnico, faltou o som. Vocês viram que é bem recente, né? Essas duas pessoas no Fantástico, já faz um tempinho. Mais ou menos de 2010, ano em que a IBM completava centenário mundial. E ela, para comemorar e também para marcar esse centenário, esses 100 anos de IBM no mercado, ela criou algo chamado supercomputador Watson. O Watson, na verdade, foi marcado como sendo o primeiro computador cognitivo do mercado. O que é cognitivo? Além de processar dados, ele consegue tomar decisões, baseado em algumas regras que a gente define, e consegue também aprender com os próprios erros, ou com os próprios acertos, para que as respostas sejam cada vez mais assertivas. Então, o que aconteceu? Nesse centenário, a IBM criou esse computador e falou, como eu vou levar isso para o mercado? Como eu vou mostrar toda essa tecnologia que a gente tem? Então, ela colocou o supercomputador Watson para participar de um programa televisivo nos Estados Unidos, chamado Geoparty. Que é mais ou menos o show do milhão. Assim como nós tínhamos aquele show do milhão do Silvio Santos com perguntas e respostas, nós colocamos esse computador Watson para participar de um programa de perguntas e respostas com os campeões do Geoparty. Os campeões eram aqueles que mais pontuaram durante a história do programa. Bom, vocês vão notar que a máquina fez um sucesso tremendo. Se vocês procurarem hoje no Google o supercomputador Watson, vocês vão ver milhares de postagens, falando, inclusive, dentro do YouTube, mostrando alguns trechos dessa programação. Agora, o que a gente tinha por trás desse supercomputador Watson? Na verdade, não era um grande supercomputador. Era um cluster formado por diversos computadores comerciais que a IBM comercializava e comercializa com os nossos principais clientes. Inclusive no Brasil, inclusive na região sul, temos vários. computadores que eram computadores baseados no processador Power que eu falei para vocês. Pouca gente aqui sabe que a IBM produz processadores. A gente está acostumado a ouvir falar do quê? Intel Inside. Está certo? É onde se massifica a informação. Mas se a gente analisar, quando vocês fazem uma transação bancária, quando vocês compram uma passagem de avião, quando vocês fazem o seu check-in para avião eletronicamente, tudo isso está direcionando vocês a utilizarem esse tipo de equipamento. Para quem tem geração anterior dos videogames em casa, PS3, GameCube, vocês estarão utilizando esse tipo de processadores dentro da sua máquina videogame. Então, ela tem uma colocação bem interessante de mercado e a IBM agora expandiu isso dentro do projeto do Open Compute, que é o que a gente vai mostrar para vocês. Não conseguimos som? Tudo bem, vamos passar. Vamos para o PDF, não tem problema. A história do contexto, então, do centenário da IBM foi justamente trazer esse computador para o mercado e mostrar para o mundo o que ela tinha de tecnologia em learning machines. Máquinas com capacidade de aprender e fazer um processamento cognitivo. Então, a ideia ali era justamente mostrar para vocês no filminho a repercussão que teve na época dentro daquele programa de Eu Pardir com Perguntas e Respostas. Mas a gente vai passar diretamente para a apresentação agora. Bom, a apresentação está disponibilizada para vocês via PDF e a qualquer momento vocês podem postar perguntas via o aplicativo ou no final, através do microfone. Aqui estão meus dados principais, e-mail, LinkedIn, Twitter e etc. Vamos partir para o primeiro slide, por favor. Bom, eu gosto de começar a apresentação com essa frase aqui. Século XXI foi o século das inovações transformacionais, em contrapartida ao século XX, que era das inovações incrementais. O que significa isso? Significa que a tecnologia está tão acelerada que o que a gente está vivendo agora são momentos de ruptura tecnológica subsequentes. A gente está vivendo uma série de novas tecnologias que tornam as anteriores totalmente obsoletas. Diferentemente do que aconteceu no século XX, onde a gente vinha dentro de um crescimento das tecnologias existentes. Vamos partir para o próximo slide, por favor. Bom, aqui é um slide que eu uso normalmente quando eu faço uma outra apresentação que a gente chama de Big Data. Mas, na verdade, é para mostrar para vocês o quê? Primeiro, internet das coisas. A internet das coisas está trazendo um boom de informações que estão sendo armazenadas. Esse monte de informações não serve para nada se a gente não conseguir captar e, de forma inteligente, minerar as informações para uso dentro das empresas. Vendendo melhores serviços, fazendo melhor atendimento para o consumidor e até pesquisando os mercados onde se aplica melhor a tendência de um determinado produto. Tanto que hoje a gente tem novas profissões sendo criadas em TI. Uma delas é justamente o minerador de dados. Aquela pessoa que trabalha com informação de Big Data, informações de grandes bancos de dados e extrai as informações necessárias para o nosso negócio. A gente vive também um momento onde, graças a pessoas como vocês, centenas de desenvolvedores, geniais, criam aplicações rapidamente e rapidamente também tornam obsoletas as outras. A gente está dando alguns exemplos aqui. Olha, Twitter, Facebook, YouTube, mas eu coloquei num design mais antigo. Por quê? Hoje elas são modernas. Hoje elas são o que nós temos de melhor. Quem garante que daqui a um ano a gente continua com essas aplicações sendo o topo? Na verdade, como eu falei para vocês, a gente vive um momento de ruptura tecnológica subsequente, uma atrás da outra. E nada seria espantoso se isso daqui a pouquinho deixasse de existir. Como há 10 anos não existia, né? Há 10 anos, quando você pensava em ter algo para acessar uma internet, você pensava no quê? Laptop, notebook, PC na tua casa, 286, 386, 486, e aí vai. Hoje, alguém quer isso? Ninguém, né? Hoje é o seu celular e é o seu tablet. São suas principais ferramentas de conexão. Então, é uma mudança de comportamento bem interessante. Inclusive, para provedores de hardware como nós. Quem vivia vendendo tablets, quem vivia, desculpe, notebooks, quem vivia vendendo PCs, teve uma mudança brusca do equipamento que eles entregam para o mercado hoje em dia. E o último aqui do lado direito é em relação a conhecimento. Como o conhecimento está mudando rapidamente, muitas empresas acabam vindo e dizendo o seguinte, palavra do CFO, o que acontece se investimos no desenvolvimento de funcionários e eles saírem para a concorrência? Pergunta grave, né? Vou investir na formação dos meus funcionários, vou deixar o cara tremendamente bem, e amanhã ele vai para o meu concorrente. Estou armando o concorrente? E a resposta para isso é, o que acontece se a gente não investir na capacitação dos funcionários e eles continuarem na nossa empresa? Obsoletos. Então, capacitação e conhecimento é fundamental nesse momento de grandes mudanças. Passa, por favor. Passa o slide. A gente passa o vídeo no final. Bom, como eu falei para vocês, internet das coisas trazendo um zilhão de informações. Um exemplo disso é o carro conectado. O carro hoje, ele tem um verdadeiro computador de bordo e isso vai aumentar ainda mais. Em muito pouco tempo, quando a gente estiver indo por uma rodovia, você vai ter não informação apenas do seu veículo e do seu trajeto, mas também de uma série de serviços ao redor que poderiam te trazer diferenciais. Passa mais um, por favor. Bom, então a gente vê aqui o momento histórico daquele centenário da IBM. A gente está vivendo um momento onde estamos partindo para zettabytes de informação armazenada, ou seja, muita informação para as empresas extraírem e procurarem trazer diferencial para os seus negócios. E, por outro lado, a infraestrutura do hardware atual não conseguiu acompanhar na velocidade tão grande como o acúmulo de informação está seguindo. Isso traz uma grande dificuldade. Muita informação com pouca capacidade de você usufruir, de você minerar esses dados. Mais ou menos isso daqui. Não adianta nada eu ter muita informação dentro de um arquivo fechado. isso não é útil de forma nenhuma para a empresa. E, da mesma maneira, se o meu hardware não é adequado, como que eu vou conseguir carregar e rodar essas informações? Esse era o cenário de quando surgiu o Watson, de quando surgiu uma diferenciação na análise de dados de grande volume. Bom, no final a gente vai voltar a passar o filminho, mas aqui é mais para mostrar para vocês que aquele cara do meio é justamente o nosso computador Watson. Programa de perguntas e respostas. Primeiro ponto do Watson. Linguagem natural humana, com gírias, com sotaque, com deficiência de fala. Ele tinha que entender exatamente a linguagem humana, transformar isso em uma pesquisa e trazer respostas em menos de 30 segundos, que é o tempo que o cérebro humano demora para levar. no filminho vocês vão ver isso com mais detalhes, mas foi um sucesso e ele ganhou dos principais campeões do programa. Tecnologia por trás do Watson. A IBM colocou ali um leque muito grande de produtos. Veja que a gente tinha servidores daquele processador RISC, processador Power que eu falei para vocês. O sistema operacional era o Linux SUSE. A maioria dos programas de Deep Learning foram desenvolvidos baseados em padrões abertos em software livre. E nós tínhamos também alguns produtos proprietários como o banco de dados DB2 da IBM e alguns softwares de pesquisa de Big Data que a IBM disponibiliza para o mercado. O Watson marcou o início da década da nova geração de computadores, os computadores cognitivos. combinação ali de três funcionalidades principais tornaram esse computador diferenciado. Processamento e entendimento da linguagem natural como eu falei para vocês. Geração de hipóteses, ou seja, tentar verificar dentro dos dados que eu levantei qual seria a resposta mais assertiva e a capacidade de autoaprendizado. Tudo isso nos leva a uma nova jornada, uma nova jornada que a IBM e o mercado está entrando que é a jornada de computação cognitiva. Mas esse não é o tema dessa apresentação. Isso aqui era apenas para a introdução. Espero em outro momento poder falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Na verdade, o que a gente vai falar, o tracking dessa apresentação, é sobre computadores abertos. A gente trouxe o Watson para mostrar que a base dele eram os servidores baseados nos processadores RISC da IBM, o Power. Esses processadores foram desenhados para você justamente ter um alto desempenho na pesquisa de grandes volumes de dados. Se a gente comparar isso hoje com a geração Intel, a última geração Intel, a gente tem ali de duas a cinco vezes maior capacidade de processamento, maior largura de banda de memória, ou seja, não adianta eu ter um grande motor se eu não tenho ruas extremamente largas para a passagem dessa informação. Escalabilidade a maior do mercado chegando a dois terabytes por socket e também uma arquitetura orientada à confiabilidade, à disponibilidade, que é o que a gente chama de RAS, Reliability, Serviceability e Availability. Na verdade, isso daí focado em tornar a máquina o mais disponível possível dentro de um servidor só. Obviamente, eu uso dois para ter um cluster, para ter alta disponibilidade, mas o que a gente quer é que você use isso o menos possível. Então, ela é uma arquitetura orientada à RAS. Bom, o sucesso do Watson foi tão grande no mercado que chamou a atenção de uma empresa chamada Google. a Google hoje tem um dos sites de buscas mais utilizados no mundo, se não o mais utilizado, trabalha com um volume de dados vultuoso e crescente. O número de informações que se coloca lá todos os dias é um negócio absurdo. E eles precisavam de uma arquitetura que pudesse extrair esses dados com velocidade e trazer respostas mais rápidas para os usuários. Como eu mostrei para vocês no início da apresentação naquela bicicletinha carregando dados, a arquitetura x86 convencional que o Google usava já não atendia totalmente às suas necessidades. Então, ele chamou a IBM e vamos falar sobre o seu processador. Eu gostei bastante do comportamento da máquina no programa Geoport do Watson e eu quero ver se isso se encaixa dentro da minha empresa. E a IBM viu ali, então, uma grande possibilidade de resolver um outro problema nosso. Cada geração do processador Power custa em torno de 2 bilhões e meio de dólares para desenvolvimento. Ela precisava criar uma maneira de reduzir isso até para ser mais competitiva no mercado. Então, o que ela fez? Vamos pensar numa maneira de nós criarmos um desenvolvimento colaborativo? Criar um grupo de empresas onde nós possamos dividir os custos de desenvolvimento não apenas do processador mas diversos equipamentos baseados nisso. E assim ela fez criando aquilo que se chamou de fundação Open Power. Se vocês procurarem no Google fundação Open Power vocês vão ver que foi criado um grupo inicialmente formado por cinco empresas cinco gigantes ali. IBM e Google logicamente. A Tian uma empresa chinesa que fabrica motherboards e placas para a Google a NVIDIA produtora de placas aceleradoras placas gráficas de última geração e a Melanox a gigante de conectividade de rede. Cinco empresas que se complementavam e visavam o que é dentro desse contexto. Criar o padrão do data center do futuro. Bom, o que a IBM fez ali dentro dessa associação? Ela abriu a propriedade intelectual do chip e de todo o stack de firmware associado a ele para os integrantes do Open Power. Qualquer empresa então que pudesse se inscrever e participar desse concurso o que ela pode fazer? Ela pode desenvolver seus próprios processadores baseados na nossa arquitetura ou ela pode usar os nossos processadores para criar seus servidores seu storage suas máquinas de conexão de rede e etc. Bom, hoje a gente está vivendo três anos da fundação desse consórcio com a Google. Nós estamos com mais de 200 membros, mais de 60 projetos já entregues e centenas de outros em andamento. 24 países, seis continentes, centenas de inovações a caminho como eu falei para vocês. Vejam que ali no Brasil aparece um simbolozinho nesse momento. Um só. Sabe quem é? Unicamp. Dentro do Open Power Foundation além de empresas que fazem o desenvolvimento nós temos também uma vasta associação acadêmica são mais de 50 universidades no mundo ajudando nas pesquisas e desenvolvimento disso. E no Brasil a Unicamp. E com destaque a gente há pouco tempo teve um summit uma convenção do Open Power onde foi lançado um concurso para desenvolvedores e o pessoal da Unicamp venceu as universidades todas que participavam mundialmente desse programa. Bom, aqui é só para mostrar para vocês que hoje dentro dessas mais de 200 empresas que fazem parte do Open Power a gente tem gigantes ali como NEC Samsung Hackspace que é o maior provedor de cloud nos Estados Unidos e na Europa e outros gigantes mundiais. O que a gente busca agora é sair daquele momento de visão e partir para o momento da adoção numa verdadeira revolução do que é o data center. Criar esse data center moderno em conjunto com os integrantes e trazer ali diferenciais tecnológicos para os nossos clientes e para quem adotar a plataforma. Esse aqui é um comentário bem interessante de um dos analistas de HPC High Performance Computing do mercado e ele diz o seguinte o Open Power é uma aliança rebelde. Por que isso? Se a gente pensar na Intel a Intel hoje ela tem uma associação com um ecossistema muito grande de desenvolvedores de hardware de storage de software e etc. Porém tudo proprietário não se abre a propriedade intelectual do chip como a IBM fez deixando qualquer um produzir o que quiser a partir daquilo. Isso é ser open é a gente entregar para o mercado de formas que a gente possa realmente ter sucesso e uma abrangência de um ecossistema muito maior do que o que a Intel permite hoje dentro do contexto de x86. E ele diz que é uma aliança rebelde porque a gente está quebrando alguns paradigmas que existem no mercado de TI como por exemplo propriedade intelectual de hardware. Bom os três pontos chaves para o sucesso do Open Power inovação colaborativa sistemas abertos e combináveis e hardware e soluções otimizadas e integradas. Vamos falar de cada um deles. Primeiro colaboração quando foi criado o Open Power Foundation a ideia qual era principal? Dividir os custos de desenvolvimento ter empresas que eram tão grandes quanto a IBM pensando também no que o mercado precisa e ajudando a criar o projeto diferenciado dessa tecnologia. Então a colaboração de pessoas de ideias de código principalmente é um elemento chave disso. Isso não se faz apenas com os integrantes do grupo. Na verdade você tem uma série de comunidades open no mercado e a participação de todas elas trabalhando em conjunto é extremamente importante. Tanto que o Open Power trabalha muito próximo do Open Compute a associação que visa criar os projetos de computadores mais open possíveis o Linux Foundation e o próprio High Performance Computing Council. são todas associações de classe criadas para criar padronização e fazer desenvolvimento em conjunto que a gente colabora e participa através do Open Power Foundation. Eu digo nós porque na verdade eu comprei o Open Power Foundation como sendo um pouquinho meu também mas ele não pertence a IBM tanto que o presidente do board do Open Power Foundation é a Google é da Google a IBM participa do board a IBM participativamente com desenvolvedores mas não é algo que nos pertence pertence ao mercado é livre com mais de 200 membros ativos participantes disto. Bom sistemas e soluções abertos e combináveis não adianta nada eu desenvolver um hardware se eu não criar um ecossistema de soluções ao redor dele que rodem e rodem bem e rodem bastante integrada então o que a IBM está fazendo aqui é justamente trazer um número máximo de desenvolvedores trabalhando com a solução esses são os principais associações abertas que a gente trabalha também OpenStack o OpenLinux o OpenCompute e finalmente otimização de hardware com as soluções isso não é feito apenas no nível de software aberto mas também de software comercial SAP HANA por exemplo recentemente foi portado para rodar dentro dessa plataforma com vantagens de mais de duas vezes mais performance por cor em relação a x86 graças a esse trabalho de integração e de otimização nós estamos trabalhando com um número muito grande de soluções sejam abertas ou não através principalmente de 50 centros de inovação da IBM dando apoio ao desenvolvedor hoje são mais de 2300 desenvolvedores de software portando aplicações para a plataforma os nossos centros de solução espalhados pelo mundo inclusive no Brasil coligado a Unicamp onde a gente tem um grande número de desenvolvedores para vocês terem uma ideia o hardware tem particularidades que tornam a performance dele maior que tornam a escalabilidade de memória dele maior que tornam a disponibilidade dele maior isso são particularidades que tem que estar integradas às distribuições de Linux que existem no mercado também esse time de desenvolvedores da IBM que trabalha em conjunto com a Unicamp eles fazem justamente desenvolvimento do kernel do Linux e entrega para a comunidade open e entrega também para os principais distribuições do mercado então hoje eu desenvolvo entrego para a SUS entrego para a Red Hat entrego para a Canonical entregam para o pessoal que faz o Debian entregam para o pessoal que faz o CentOS nós ajudamos também participamos também da criação de cada um desses sistemas operacionais de forma gratuita que é para ajudar o desenvolvimento do meu hardware bom Navarro bacana qual o resultado de tudo isso a IBM criou Open Power Foundation junto com outras empresas são mais de 200 membros a gente está passando por 3 anos disso qual o resultado prático o resultado prático são mostrados dentro de eventos que a gente chama de summits e o último foi realizado agora em abril de 2016 em São Francisco aqueles logos de empresas como NEC como Xilinks como Qlogic são as empresas que apresentaram projetos lá dentro já práticos e prontos para serem levados ao mercado um dos destaques de apresentação foi justamente o Google Google falando ali que olha já no de e-mail passou de um bilhão de usuários no Youtube mais de um bilhão de usuários mais de 60 bilhões dentro de pesquisas do Google crescendo bastante e precisando de uma infraestrutura interessante para isso e a Mary Mahoney ela colocou justamente o seguinte que o Google hoje está dentro daquele slide em cima à direita o Google hoje já utiliza servidores que ele criou baseado nos processadores IBM em uma grande parte de suas aplicações o Google não compra servidor da IBM não compra servidor da Dell não compra servidor da HP ele desenvolve servidores e por isso para ele o Open Power Foundation caiu com uma luva ele tem ali uma arquitetura diferenciada onde ele pode desenvolver máquinas específicas para trabalhar Big Data trabalhar grandes volumes de dados e o que ela está colocando justamente nesse Summit foi que isso já é uma realidade começou já está implementado e já estão utilizando e aqui embaixo à direita eu deixei inclusive o link do Youtube onde essa apresentação da Mary está gravada o que ela coloca é o seguinte a Google juntamente com a Hackspace aquele maior provedor de cloud dos Estados Unidos e Europa que eu falei para vocês estão desenvolvendo em conjunto servidores baseados na próxima geração dos processadores RISC da IBM o Power9 e eles vão disponibilizar esse desenho inicial ao projeto do Open Computing o que é o projeto do Open Computing pode passar por favor eu vou falar daqui a pouquinho para vocês mas não poderia deixar de ser foi um tremendo sucesso esse momento da apresentação digamos assim que de todo o Summit o que mais chamou atenção do mercado foi o uso em alta escala dos servidores baseados em processador da IBM pela Google e ela disponibilizando isso para o mercado Open para ajudar no desenvolvimento de um padrão de hardware esse aqui é justamente a máquina que a Google está criando junto com a Hackspace veja o design dela apenas dois us serão 32 slots para memória dois sockets provavelmente de 48 cores batizado com o nome de Zios então quem procurar por Zios dentro do Google vai conseguir mais informações sobre o projeto em conjunto que ela está levando e que disponibilizará em 2017 para o Open Computing bom o que é o Open Computing que eu falo tanto isso foi criado inicialmente pelo pessoal do Facebook quando eles ainda eram uma empresa única empresa Facebook e visava o que? criar um data center que fosse mais eficiente e ao menor custo ou seja ao invés de comprar servidores de A, B e C eu criar os servidores que pudessem atender a minha infraestrutura de maneira diferenciada isso começou a crescer com padronização e diversos fabricantes participando não apenas IBM HP participa e outros fornecedores de hardware curiosidades o rack padrão deles é de 21 polegadas ao invés de 19 alimentação 12 volts o da Google com a Hackspace 48 volts então é um rack DC onde cada servidor não tem sua fonte de alimentação eu encaixo numa distribuição de energia que está dentro do próprio rack já falei aqui o que o Open Computing pretende trazer e qual a interação dele com o Open Power então nós como fundação Open Power participamos do Open Computing com desenho referência com firmware também para que esses servidores que rodem lá dentro rodem com as nossas aplicações e processadores e por outro lado eles nos engajam em vários projetos de computação Open que existem no mercado esse aqui é mais um computador que foi apresentado dentro do Summit e esse é o da Hackspace vejam que ele lembra muitos IOS em termos de design exatamente aquela gavetinha de dois US porém vejam o rack dele como é a gente consegue aqui ter 24 servidores incorporados numa máquina só mais nodes de gerenciamento também já em uso pela Hackspace para prover cloud e prover rodando o que? Linux Postgres mais SQL aplicações em Magento e etc bom como isso está aberto ao mercado surgem outros fornecedores então a gente tem agora diversas outras empresas criando servidores baseados nos processadores IBM para necessidades específicas e temos também uma série de aceleradores sendo trazidos pela X-Link pela NVIDIA e por outros Melanox na parte de rede isso visa o que? estou trabalhando com grandes volumes de dados se eu quiser que o meu processador de uso geral faça toda a parte de mineração desses dados eu vou precisar de máquinas cada vez maiores uso de aceleradores o uso de GPUs permite que eu faça o que? que eu coloque alguns processamentos específicos dentro de uma série uma infinidade de processadores que só fazem aquilo por só fazerem aquilo eles são mais eficientes processador de uso geral está fazendo administração da máquina está fazendo administração de I.O. está fazendo uma série de coisas os da GPU só fazem determinado processamento querem um exemplo? reconhecimento facial imagina uma aplicação que faça reconhecimento facial e rode em um determinado computador ela vai consumir bastante recursos de memória e do próprio processamento da máquina vai necessitar máquinas cada vez maiores a GPU permite que essa similaridade de face que ele faz possa ser feita por processadores específicos para aquilo de forma muito mais rápida e trazer respostas muito mais confiáveis em pouquíssimo tempo a IBM através desse Open Power Foundation trouxe para toda nossa família de servidores a linha de GPUs da NVIDIA começamos com a Kepler estamos na Pascal e em breve com o Volta através do Open Power Foundation também foi criada uma nova tecnologia chamada NVLink logicamente quando eu coloco a GPU dentro do servidor para fazer o processamento somente da face essa fase de processamento ele requer acesso a CPU do sistema para acessar a memória geral da máquina isso pode ser um gargalo na maioria das aplicações já que se a gente olhar hoje bus PCI isso está em torno de 16 gigabytes por segundo o que foi criado dentro dos padrões do Open Power Foundation foi uma nova tecnologia de conexão onde a GPU se integra diretamente ao barramento do processador isso permite você ter taxas de transferência de memória do servidor para a GPU da ordem de 40 gigabats por segundo mais de duas vezes o que a conexão via bus PCI entrega hoje e a IBM já está disponibilizando isso para a sua linha de servidores convencional baseado no Power assim como outros fornecedores de mercado uma outra arquitetura que surgiu no Open Power Foundation que é extremamente interessante é o que nós chamamos de CAP ou Current Accelerator Processing Interface o que faz isso? ele permite que um determinado placa ou determinado dispositivo seja conectado diretamente ao barramento de memória do processador sem passar por bus PCI você reduz ali dos 7 ciclos de I.O. para apenas 3 reduz latência e ganha em performance esse é um exemplo para vocês do que isso pode trazer em termos de capacidade de processamento veja aqui que eu tenho duas possibilidades de conectar por exemplo um storage da IBM baseado em memória flash a esse servidor ou via bus PCI convencional ou via o CAP que é aquela interface que me leva diretamente ao barramento do processador veja a comparação a gente consegue ali muito mais I.O. com muito menos latência mais de 10 vezes mais I.O. dentro dessa tecnologia trazida através do OpenPower um exemplo prático disso quero minerar dados através de aplicação de Big Data uma empresa chamada Redes Labs que tem um banco de dados no SQL banco de dados justamente direcionado para pesquisa de grandes volumes de dados Big Data ela criou a possibilidade de você usar a memória flash do disco como se fosse uma extensão de memória da máquina através dessa conexão direta do barramento lembra que eu falei para vocês que hoje cada socket chega ali até 2 terabytes no Intel nem isso limitação hoje dos servidores é justamente a memória por socket que ele consegue prover e essa conexão desse barramento me permite chegar por exemplo para ambientes no SQL da ordem de 6 terabytes já que a memória flash passa a ser vista pelo programa no caso aqui o Redis como uma extensão da memória real da máquina já disponível no mercado também bom foco em aplicações intensivas o que a gente tira como grande proveito do Open Power Foundation para IBM para os integrantes e para o mercado é justamente você trazer a nova geração de computadores voltados por data center para trabalhar com uma série de aplicações de ponto aplicações abertas e que visam propiciar que se trabalhe com grandes volumes de dados ao menor custo o que o Open Power Foundation está trazendo para os nossos clientes como eu estou dividindo o desenvolvimento reduzo o custo dos próprios servidores reduzo o custo de manter e de melhorar a tecnologia e por outro lado trago cada vez mais novidades para os nossos clientes bom dentro do Summit também participaram uma série de universidades como eu falei para vocês são mais de 50 universidades que participam do Open Power Foundation falando de temas ali desde como aceleração na pesquisa de genoma até a novas tecnologias como o Conflux vejam vocês que a gente tem uma série de universidades que se acessoram que acessoram o Open Power Foundation e trazem uma maneira de vocês poderem acessar máquinas de forma remota e testar aplicações aqui também uma das que fazem mais sucesso aqui por exemplo é essa SuperVessor ela fica na China qualquer um pode entrar se inscrever e lá disponibiliza-se máquinas com GPUs e com aceleradores onde vocês podem testar aplicações que requerem esse tipo de solução dentro da própria Unicamp a gente tem uma mini cloud baseada em Power com acesso gratuito para quem quiser testar e usar aplicações dentro do servidor único detalhe é que aqui é totalmente open virtualização KVM sistemas operacionais disponíveis Fedora Debian CentOS bom para quem é desenvolvedor para quem quer ser desenvolvedor e quer participar de um desafio legal a IBM está com a segunda rodada do seu desafio de desenvolvedores do Open Power temos duas trilhas ali você pode entrar e escolher uma que é portar e otimizar aplicações para o Open Power ou desenvolver e acelerar com o Spark Framework para Big Data as melhores serão premiadas incluindo uma viagem ali ao Supercomputing 2016 para quem é provedor para quem é desenvolvedor de solução quiser fazer o porting para dentro da plataforma a IBM disponibiliza também um logo Open Power Red onde você fica habilitado a trabalhar dentro de todo o ecossistema de soluções destinados para a máquina bom finalmente mostrar para vocês um roadmap do que vai acontecer com esse processador daqui para frente vejam que aqui é um histórico desde a minha geração Power 6 que aconteceu há alguns anos atrás e à medida que a gente se direciona para a direita a gente vai reduzindo o preço aumentando performance e aumentando funcionalidades nós estamos hoje aqui no Power 8 exatamente aqui no centro vejam que a IBM já disponibiliza para o mercado informações da sua próxima geração Power 9 inclusive mostrando aqui uma outra coluna baseada numa micro arquitetura que é o que? são os processadores baseados no Power criado por outras empresas IBM abriu propriedade intelectual do chip então existem empresas como a Veristorm e outras na China criando processadores baseados também na nossa arquitetura e no futuro o futuro a gente deve ter uma outra tecnologia diferenciada em relação ao que existe hoje no Silicon Insulator que está chegando no seu esgotamento em termos de física à medida que eu vou consolidando mais e mais componentes isso vai chegando ao esgotamento de quanto ele consegue consumir de energia e aquecer e pode chegar ao ponto de fusão do silício então a IBM testa hoje novas tecnologias como o grafeno e isso pode vir no futuro dentro da tecnologia Power já dentro da família Power 10 bom eu finalizei a minha apresentação aqui vou deixar só mais uma dica para vocês essa revolução da IBM em direção aos padrões abertos não vale apenas para essa arquitetura risco ela está trabalhando com software ela está trabalhando com uma série de soluções e o que a gente está colocando aqui através da presidente atual da IBM é que ela vê como o sucesso e o futuro da tecnologia se faz através de desenvolvimento colaborativo e padrões abertos com isso o nosso mainframe nosso maior servidor também tem máquinas hoje direcionadas especificamente para trabalhar com Linux não vou falar sobre isso quem quiser um pouquinho mais de detalhes amanhã na 41C às 15 horas certo com o meu amigo ali tem um link para quem quiser ver algumas gravações também ali detalhadas com a tecnologia do mainframe direcionada a Linux vou abrir para perguntas a Linux o que é 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 Não esqueçam de preencher a pesquisa, por favor. Leva o microfone lá atrás, por favor. Aproveitar o tempo que a gente está pesquisando aí, ele já está ali com a pergunta pronta. Oi, eu ouvi o senhor mencionar que vocês estão prestes a pesquisar processadores com base em grafeno. Tu pode desenvolver um pouco mais sobre isso? Eu ouvi a próxima geração já, isso seria incrível. Na verdade a IBM está testando hoje duas tecnologias. Uma é grafeno e a outra é nanotubos de carbono. Qual que será comercialmente viável lá na frente, a gente não sabe ainda. Hoje isso está e já existe dentro dos laboratórios. A geração provavelmente Power 10 já vai fazer uso dessas novas tecnologias. Mas a gente ainda não consegue precisar hoje, financeiramente, qual será viável. Isso é algo que vai ser desenvolvido ao longo dos próximos anos, inclusive com os integrantes do Open Power Foundation. Mas tem bastante informação na web já. Procura a IBM, nanotubos de carbono ou grafeno, você vai ter informação. As máquinas IBM são conhecidas por sua robustez e estabilidade, P570 por exemplo, mas são de alto custo. E para crescer horizontalmente fica muito caro. Essas IOS terão custos mais competitivos com a arquitetura x86? Quem fez a pergunta? Guari. Guari, olha, sim, ficam muito mais competitivas e hoje nós já temos servidores baseados nos projetos do Open Power Foundation, que são fabricados em conjunto com a Tian e em breve mais dois em conjunto com a Supermicro. Se você comparar hoje com o Intel, o preço é o mesmo, porém, com a vantagem de entregar duas vezes mais performance por core. Agora, são máquinas voltadas para data center com crescimento horizontal, como você falou. A gente continua tendo a nossa arquitetura enterprise com uma série de funcionalidades diferenciadas, como on-demand, como mobility de processador e memória, que tem um preço de tecnologia maior e tem um grande crescimento vertical, não apenas horizontal. Ok? Em que cenário o uso de discos SSD seria interessante, já que mesmo mais rápido que disco mecânico, é muito mais lento que memória RAM? Bom, se a gente analisar hoje throughput de resposta, você vai ver que processadores nos últimos anos aumentaram muito o que ele consegue entregar de throughput, memória RAM igualmente, porém, discos não acompanharam. Os discos de SAS, os discos convencionais SATA, estão muito longe desse tipo de informação e são os verdadeiros gargalos hoje para muitas aplicações. O que o disco SSD visa é justamente reduzir esse tempo, aproximando mais do tempo de memória. Vai chegar a ser igual à memória? Nunca. Porém, eu eliminando com o uso do CAP, como eu mostrei para vocês, o Bus PCI, eu já reduzo bastante a latência e consigo aproximar ainda mais o que a memória RAM consegue prover. Com isso, logicamente, a expectativa é de que o custo da tecnologia reduza e você consiga aproximar bastante de velocidades similares a que memória poderia trazer. Próxima pergunta. As especificações e propriedade intelectual do hardware foram abertas a toda a comunidade ou apenas aos membros do Open Power Foundation? Somente aos membros do Open Power Foundation. É, na verdade, uma fundação para desenvolvimento colaborativo. E a gente tem algumas categorias ali dentro de participantes. Existe a Platinum, onde as pessoas têm, as empresas têm direito a participar do board. Tem a Gold e a Silver, onde além de participar do ambiente de decisões, você consegue eleger pessoas para o board. E tem uma categoria sem custo nenhum, que é a de acadêmico e associados. A Unicamp, por exemplo, está dentro dessa associação de acadêmicos sem custo. Ela participa de todas as reuniões, vê os resultados do que está sendo decidido, mas ela não participa do board de decisão. Porém, a propriedade intelectual do chip está aberta a todos os participantes do Open Power e apenas aos participantes do Open Power. Ok? Mais alguma? Como está a IBM em relação à computação quântica? Bom, a gente tem diversos projetos que estão sendo direcionados, principalmente em relação à Bluemix e também ao supercomputador Watson. Muito em breve vocês devem ter mais informações sobre isso. Uma das coisas que a gente está fortalecendo dentro dessa plataforma hoje é justamente o High Performance Computing, ou HPC. E se vocês fizerem uma pesquisa hoje das aplicações HPC que foram trazidas para dentro do suporte do ecossistema da máquina, o número cresceu imensamente. Mais alguma? Bom, você põe aquele último slide do PDF de novo, por favor? Mais um. Bom, meus contatos, LinkedIn, Twitter, espero encontrar com vocês outras vezes. Foi um prazer estar com vocês aqui, muito obrigado. Estarei no stand da IBM para quem quiser conversar mais. Obrigado. 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 Obrigado.